Presidente do Elite, fala sobre o jogo de hoje O jogo de hoje foi cancelado O campo não teve condição de jogo Alagado, o enregamento não deu conta Aí ficou tudo parado Deve olhar o semestruzinho aqui Do Ricardo Tabaté, do time da Vila Aqui do menino, Didinho Só que o time da Tabaté está levando 2x10 no primeiro tempo Aí daqui a pouco começa o segundo É só isso, hoje o dia é só pra olhar Pra olhar o povo jogando Agora eu trouxe uma parceira aqui Bora, Iverson Iverson, tá vendo a cabeça? O ex-goleiro, né? O ex-goleiro aposentado Esse Pedro aqui, Pedro, só vive rindo Só vive rindo Toda a gente pode jogar, toda a gente pode jogar Aí tá com o moleque corte de pedido Que eu tô batendo ainda pra jogar não Vai lá, Pedro, pedir pra jogar Se você quer Não, tem boa garantida E o Pedro lá, velho Joga Vamos lá, Pedro, vai Com água Essa parte aqui tá todinha assim Todinha alagada aqui Essa parte toda alagada Aí quando vir pra aqui pra onde Que é o Olha o capato que não tem grama Ó O meio é se você botar o pé O pé Se você botar o pé aqui na lã No bairro, vai simbora Ó De chuteira Tá vendo? Toda alagada aqui Aqui se você botar o pé Eu tô andando aqui, ó Se você botar o pé aí Olha como fica Andando, né? Imagina de chuteira Tá vendo? Essa parte aqui É assim Na parte que tem grama lá de baixo Tem um poção d'água ali E tem um poção d'água lá na outra lateral Perto de joalá O meio de lá tá bom Mas pra aqui e pra cá Tá assim É revendo de água Revendo de água Infelizmente isso tem condicional, meu amigo Esperei Se fosse estirado Sereno de noite Se não tivesse essa parte aqui assim, ó Se não tivesse água Uma hora de sol enxugava Uma hora de sol Mas tá muito alagado mesmo Na parte ali de cima Essa parte aqui Muito alagada mesmo E... E... E...